Na sessão é só beck do verde, pra poder tá trocando as ideias Eu sei que tu é patricinha, e eu moro aqui na favela Mas faz um tempão, que eu tô te observando Mas faz um tempão, que eu tô te observando Tu vai pra 17, fica bebendo e fumando Tu vai pra 17, e fica bebendo e fumando Aí o bagulho é doido né, e eu fico observando Fico observando, aí, tô te observando Aí, tô te observando, imaginando tu sentando Imaginando tu sentando Imaginando tu sentando Imaginando tu sentando E fumando, imaginando tu sentando E fumando, vou bolar um baseado Te comer de quatro, vou bolar um baseado E te comer de quatro Imaginando tu sentando E fumando Imaginando tu sentando, vai E fumando Com as piranha do baile que tá preparada O M&M manda sim Com as piranha do baile que tá preparada O M&M manda sim Vem mamando, mamando Com o dedo no grelinho Vai serim, serim Sem sorrisinho Serim, serim Sem sorrisinho Postura na favela É exemplo pros menazinhos Postura na favela É exemplo pros menazinhos Ai, 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 ai Os Asputiani machucou o peru do pai Ai, 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 ai Os Asputiani machucou o peru do pai Os Asputiani machucou o peru do pai Os Asputiani machucou o peru do pai Cê tá afiada hein caralho E aí meu marodete Mais uma pesada Mais uma pesada